A primavera, uma história mera, que chove-me com o mar, a primavera, a primavera, uma história mera, que chove-me com o mar, a primavera, a primavera, uma história mera, que chove-me com o mar, a primavera, a primavera, uma história mera, que chove-me com o mar, que chove-me com o mar, que chove-me com o mar, a primavera, que chove-me com o mar. Obrigado.